Vamos lá, vamos jogar triple triad Vamos jogar triple triad Deixa eu ver o prize claim aqui O que tem de coisa aqui Eu tenho 83 mil Dá um try on dessa Mostra minha roupinha Hum Não, não curti muito Não Aqui tem as roupinhas Que tem essa Essa capa A capa do Coisa A gente teria feito duas vezes É, mas faz parte É a calça A roupa de Como é o nome? De Apostador Aí tem a roupa de coelhinho Né? Porque tem que ter roupa de coelhinho Opa, foi snowcook Aí Vambora Vambora Vai rolar Inclusive eu fiz no Cloak dia desse Eu acho que eu até fiz na stream Porque eu não lembro se eu fiz na stream Que eu tava fazendo pra Pro Wonder's Tales Ela é tranquilinha de fazer no Wonder's Tales Foi uma roupa de coelhinho que agilizou a fila Exatamente O jogo não aguentou A lindosidade Que foi a guin de coelhinha Eu tenho comidinhas na mão? Tenho, né? Vamos usar uma comidinha Ganhar uma XPzinha a mais Por que não? A ninja já tá desaparecida Aqui no meio do caminho Não, eu usei a skill errada Deixa eu ver uma coisa Esse aqui é 170 Pra todos os inimigos Vai dar tempo? Não deu tempo Ok, faz parte É... Tava vendo se valia mais a pena Usar de um spike Ou se o porrada normal Ui É... Quando tem dois Eu acho que vale mais a pena O porrada normal Porque esse aqui dá 310 Esse aqui dá 530 Se for no combo Eu acho que só vale a pena É... Coisar a partir de 3 Foi aqui Tipo aqui Tem 3 Tem 3 Não foi... Acho que não foi snowcloak que eu fiz não Confundi snowcloak com outra Eu confundi com... Qual é a outra? Tem outra de neve Também Que é aquela que tem o... Que tem o... Que tem o... Tipo... Que tem uma mutão Eu acho Dusk Video Isso Isso Dropou uma chavinha Pegando a chavinha Isso é Dusk Video Que é exatamente de onde ele... É 51 Isso Isso Por isso que eu faço ela Porque ela é 51 E ela pega o Androcer 5149 5159 5149? Meu Deus Vandiu Snowdrift Drift 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 Uff Ui Ui Não deu tempo de matar ele antes Não tô gostando dessas stacks de Qual é a treta desse aqui? É de ficar mexendo mesmo? É que nem aqueles outros de neve Que você tem que ficar mexendo Eu realmente não lembro Foi Porque eu vi que a galera levou menos coisa Mas eu não... Não vi... Eu não lembro qual é a treta dessa mecânica Talvez distância Não vi... Não vi... Meu Deus Acho que o tanque tava dentro do bicho Por isso que o bicho dá uma giradinha Não vi... 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 É, o ideal é trazer os bichos pra fora da... Vamos lá, né? Não tem muito o que fazer. O ideal aqui é você tentar trazer os bichos pra fora da... Da... Da nevasca, né? Porque tem... Fica esse venta... A treta, na real, em parte da treta, é porque você não vê muito... Se você parar pra olhar, você vê que tem uma linha aqui, né? Se você passar dessa linha, você tá levando nevasca. Mas... Meu Deus, o que você tá fazendo aí? Sai daí, véi. Meu Deus, não faz isso não, gente. Sai daí. O bicho não leva nevasca só, gente. Vamos lá. Tudo bem. Tá todo mundo vivo, né? Todo mundo vivo, todo mundo bem. Vou pôr aqui... Oi. Aqui tá... Quatro bichos. Tá bom. Nossa, eu baguncei todo mundo como. Mas foi. Mas foi. Foi. Tá valendo. Ah, ui. Hum... Hum... Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Que a ideia desse aqui é que você tem que... Congelar os esprigas. Exigirar em bolinha de neve. Não! Joga a bolinha de neve no lado errado. Tá, esse aqui tem que matar. Vamos lá. Não, a galera tá batendo a bala de neve pro lugar errado. A gente vai levar o Norterlis. É. A gente tem que tacar a bala de neve nele. Aqui. Flusing Missile. Nossa, ele vai congelar um monte. Ótimo. Ok. Beleza. Flusing Mist. A gente tem que tente. Eu acho que esse tanque Eu imagino que esse tanque é novo Isso Não Jogaram a pola de neve pra fora Hum Bom, vai dar, né? Vai dar Meio as trancas de barranco, mas vai dar Foi É, dá um grid em isso aqui Healing Eu vou dar pass Nem Nem pegar healing Healing Eu vou dar um pouquinho Ah, tá aqui atrás Eita Vamos lá Vamos lá Aqui Foi Ah, eu lembro dessa parte aqui Pronto Esconder as As coisas de XP que estavam aparecendo no meio do chat Pra vocês não aparece, né? Pra mim aparece Que a Tava tipo um monte de mensagem de XP Que eu não Que tipo Ficava poluindo aqui Eu gosto de deixar uma janela só com chat Tipo Do grupo Sabe Vou aqui Foi Foi Ah, tem os noclops ainda Vamos lá Vamos pegar meu buffzinho de ataque Foi 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 GGWP Ah, não é pra lá É, tem até um waves aqui Grito estridente Deu tempo Deu tempo pra ele gastar Hum Vai dar tempo Matamos Ótimo Ele não virou dragãozinho Esses Esses Harriers Quando eles usam esse Dragon's Voice Eles viram Dragão É, não deu tempo Eles viram esse Esse do waves Que ele é Ele é bem Ele é bem fortinho Dá um bloodbath aqui Pra me curar um pouquinho Sempre bom Foi Um dedo do apóstolo Eita Qual é esse Chafão aqui Eu não lembro Qual chafão é esse Pelo menos não agora Na hora que o chafão aparecer Talvez eu devo lembrar Lobão Ah Sim Sim Eu lembro sim Mas eu não lembro dele daqui Na real Eu lembro dele por caribôsia O Fenrir Sim Eu lembro do Fenrir Por caribôsia O tanquinho Deu ali B O tanquinho Que deu LB Ok Tudo bem Não esperava por essa Isso aí Lunar Cry Você tem que esconder Tem um ali É não Beleza Não vai ser Lunar Cry ainda Acho que vai ser Lunar Cry No próximo Foi Beloved Amada Mas foi Foi Tá valendo Conseguimos Conseguimos vencer Eu vou dar um comento Para o meu brodinho ninja Colar de Ah Eu já tenho Colar de Slay Então Não Não conta Eu não posso pegar Eu tô engasguei no nada Eu só lembro do Tais Amada As histórias Não fazem justiça Não te fazem juiz Guerreira da Luz Sim Eu sei quem você é E você sabe Quem eu sou Em japonês Ela fala Ela tava esperando Você vir Me foi dado O nome Zéu Mas eu ganhei O nome Iceheart Eu mereci O nome Iceheart Esse Earn No sentido De ganhar De 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 fazer Por merecer Né Esse efeito Da lança É muito legal O ciclo Infinito De ódio O ciclo inacabável De ódio De De Derramar sangue De tristeza Você gostaria Que ele continuasse Ou nobre Guerreira da Luz Eu não Eu não Eu Eu não gostaria Eu não deixarei Né Naquela dia Eu não vou Eu não vou Deixar Né Eu vou trazer um fim A essa guerra Entre homem e dragão Independente do custo Custe o que custar Né Com o tempo Você também vai entender O que O que nós fazemos Fazemos pelo bem maior Por Eórzia Por Raidlin Uma coisa interessante Né Que eu levei um tempo Até entender 100% Raidlin É tanto O cristal Né Como o mundo Esse é o mundo É chamado de mundo De Raidlin Também Né Eórzia é o continente E o mundo Raidlin Também Plink Eu acho que Essa terminologia De chamar o mundo Também de Raidlin Foi algo que eles Eventualmente abandonaram Mas se não me engano Esse nome É também O nome correto Falar com Alf Isso levou mais tempo Do que eu esperava Alguma novidade O Guinness Então a Ishart É apenas um pseudônimo Não que isso se importe Eu quero uma faixa de cabeça Escrita 100% Raidlin Fazer uma faixa de cabeça Escrita 100% Raidlin Fazer uma faixa de cabeça Com o símbolozinho da quest Imaginem Com o símbolozinho da quest Aqui na testa Tanto de O da quest Da MSQ Bota o da MSQ aqui Tanto o de pegar a quest Como o da quest completa Faz a faixa ter dois lados Um lado é a quest E o outro lado é a quest completa Sensacional Então a Ishart é apenas um pseudônimo Não que isso se importe Que ela conseguiu fugir É É É É É Regrettable Literalmente seria tipo arrependível Né Mas enfim Naquela dia É triste que ela tenha conseguido fugir Mas pela sua descrição Daquela besta Né Do Fenrir no caso Você fez bem Você fez bem Em chegar um tom perto Quando você chegou Né De qualquer forma Agora que você abrir um caminho Os cavaleiros do templo Vão começar Vão poder É Investigar os túneis Melhor Talvez eles até encontrem Uma rota Através da muralha de gelo Isso Certamente faria maravilhas Por sua luta contra os hereges Os Crystal Braves Certamente compartilhariam Desse crédito Ah Pelos 12 guimps Talvez a gente consiga Virar essa situação Pra ser vantajosa Pra gente Assumindo que a gente pare A Ishart Antes da invocar Shiva É claro Desnecessário dizer Os nossos colegas herdeiros Não estão simplesmente parados Minha filha E o Yurian G Estão ocupados Buscando nos arquivos Da casa Furtan Tentando descobrir Qualquer tipo de informação Que eles tenham em Shiva O que me lembra Se você queria voltar Pra Camp Dragon Head É Se você estava pensando Em voltar pra Camp Dragon Head Pra reportar os eventos do dia Não precisa Antecedente vai chegar aqui A qualquer momento Eu só posso assumir Que algumas pessoas Gostam De se sujeitar A esse fio A esse frio O que eu estou pensando... O que você acha? A esse frio